Tanto lugar melhor pra eu encher a cara Mas eu vim parar em frente a sua casa Pra mais uma vez achar uma razão De ficar olhando pra esse portão Pensando se talvez você está aí Ou se de repente pode ter saído Apaguei os faróis pra não incomodar Pra ver se pela fresta consigo enxergar Mas peraí, de quem é esse carro branco na garagem? Com final 69 de outra cidade Eu tô perdendo a calma, eu tô desconfiado Se tem fumaça, fogo, cheiro é de chifre queimado De quem é esse carro branco na garagem? Com final 69 de outra cidade Eu tô perdendo a calma, eu tô desesperado Pior tipo de corno é o corno apaixonado Esse é o pior corno que tem, meu Mara Ai meu Deus E tem, ou se tem Só eu conheço um monte Tanto lugar melhor pra eu encher a cara Mas eu vim parar em frente a sua casa Pra mais uma vez achar uma razão De ficar olhando pra esse portão Pensando se talvez você está aí Ou se de repente pode ter saído Apaguei os faróis pra não incomodar Pra ver se pela fresta consigo enxergar Mas peraí De quem é esse carro branco na garagem? Com final 69 de outra cidade Eu tô perdendo a calma, eu tô desconfiado Se tem fumaça, fogo, cheiro é de chifre queimado De quem é esse carro branco na garagem? Com final 69 de outra cidade Eu tô perdendo a calma, eu tô desesperado Pior tipo de corno é o corno apaixonado De quem é esse carro branco na garagem? De outra cidade Eu tô perdendo a calma, eu tô desconfiado Se tem fumaça, fogo, cheiro é de chifre queimado De quem é esse carro branco na garagem? Com final 69 de outra cidade Eu tô perdendo a calma, eu tô desesperado Pior tipo de corno é o corno apaixonado